Em casa cansado, tava deitado do nadar, bateu maior vontade de comer um salgado A minha atitude, parceiro, tu não acredita Desci a honra velha toda só pra lanchar no China E chegando lá, não sabia o que comer E falei assim pro China, tem salgado de que? Carne, queijo